Nosso track foi no Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Nosso propósito é subir no mundo das antenas. A cidade de Pinhal, fica próxima da cidade mineira de Andradas, onde estão localizadas as cercas, inclusive o pique do gavião. A cidade de Pinhal No topo do morro tem uma das pedras engordas. Pela não conseguirmos chegar nas pedras da antena. Pela não conseguirmos chegar nas pedras da antena. Ao fundo da paisagem fica a cidade de Santo Antônio do Jardim. Agora dá um voo de 60 vezes. Pela não conseguirmos chegar nas pedras da antena. Para os amantes do track, a alegria está em escalar as pedras. Pela não conseguirmos chegar nas pedras da antena. 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 aliar.com. Obrigado.